Fala galera do canal, esse é mais um Mamãe eu quero, mamãe eu quero Manual do Guitarista Roi Estou aqui na Big Bang Instrumentos Musicais Gravando graças a Deus o último review da linha que eu não aguento mais É muito violão que eu testei hoje gente, esse é o último deles Se você está acompanhando essa saga aqui no canal comigo Você vai imaginar, você tem que imaginar o quanto difícil está sendo E olha, esse é o último do Grand Reserva Grand Reserva que são os violões inspirados Nessa coisa de um whisky De reserva, 12 anos, envelhecido barril Eu acho que é isso, não sei se é Eu estou com esse violão aqui, deixa eu falar o nome dele Kentuck 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 E da Tajima E é o seguinte cara Acho que eu bebi demais no violão Rapaz Um violão Mini Jumbo Nylon Nossa senhora Acho que eu Estou bêbado Estou bêbado de tocar violão Gente O que é o violão? Deixa eu ler aqui Deixa eu ler aqui Tem a tag aqui ó Violão Dreadnought Flat Ele é nylon Os caras estão vacilando aqui mano É Bom É um violão É o Kentuck 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 É um violão Dreadnought Nylon 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 velho Cara Eu nunca vi Eu estou muito doido aqui Tanto testar violão Gente Eu vi um Folk Flat E vi um Um Esse aqui é o Big Air Um Dreadnought É Porra Nylon Cutway Army Haste Ao mesmo tempo Gente do céu Tajima Vocês estão me deixando aqui Vocês colocaram na madeira esse violão Ah Hehehe Bom galera Eu não sei nem se eu falei da Big Bang Mas eu estou na Big Bang Mas enfim Já quero falar para vocês Antes de qualquer coisa Você quer ajudar o canal? Seja membro do canal Que nós já estamos aí Quase montando nosso grupo de WhatsApp Para fazer fofocas Lá Para armar contra os haters Vamos montar um grupo Só para a gente A gente vai dominar o mundo Nesse grupo do WhatsApp Certo? É isso que eu vou dizer para vocês Já estou quase montando Falta poucos Então segue aí Que faltam poucas pessoas Para preencher as vagas E olha E é o seguinte Mas se você não pode Não quer ser membro Não pode Não tem a conta aí para fazer Do Google Pay Do Google Pay Faz o seguinte Google Play Sei lá Você pode fazer um Pix Para falar para você Que está fechando que eu estou Estou ganhando da tarde E me pedindo Pix Também Quer dizer para você o seguinte Eu estou pedindo apoio para o canal Certo? Quem as empresas não me apoiam Eu faço review aqui Só tenho apoio da Big Bang Para gravar o review Então eu tenho que pagar as contas Se eu não conseguir pagar as contas Eu vou parar de fazer review Então é isso aí É o papo reto Agora se você não pode ajudar E vai ajudar no futuro Faz o seguinte Você pode seguir o canal Ativar as notificações E ficar por dentro das novidades Bom galera Eu estou aqui com mais um Da Grand Reserva da Tajima Eu estou meio doido Cara Tudo está me incomodando Acho que eu estou bêbado De tanto violão Que eu testei hoje Nem sei que música eu vou tocar Esse aqui é o Kentucky Certo? É um violão da Tajima Da minha Grand Reserva Tá certo? Esse aqui é um Dreadnought É isso aí É um Dreadnought Cutway Ralph Cutway Armhast Descanso para braço E nylon Cara Estou falando sério Eu toquei aqui Esquisito Mas ao mesmo tempo interessante Interessante isso Sem preconceito Não tem preconceito não Acho interessante O violão nylon Nessa construção Acho bem bacana Para você Que gosta de ficar invertendo as coisas Fica colocando corda de nylon No violão folk Tá aí Você pode pôr aqui O violão formato folk Que você pode pôr nylon Agora Não vai pôr aço Nesse violão né Pelo amor de Deus Que eu sei Cara Mas eu sei Só eu sei Tendo aqui na loja Eu tenho certeza Que vai ter algum tiozinho Que vai comprar esse violão E vai enfiar uma corda de aço Vocês duvidam? Eu não duvido Cara Vai fazer isso Bom galera É da linha Grand Reserva Então ele é um violão acessível Veja se tem preço aqui Tem preço Veja 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 Os dois aí Que ó Tem que ver os luciers Que estão enganando vocês Veja a gerência da Tajima Mas enfim Vílão legal Bacana Vem com TQ8 Quero ver eles plugado né Um violão bem bonito Tá cabelo Vílão Eu vou lá na Tajima falar com eles lá, vou gravar uns vídeos, vou gravar uns conteúdos para vocês, não sei, né, depois que eles, aliás, eles não podem ver esses vídeos, mas eu deixo eles verem, eu gosto de falar a verdade, mas vamos lá, vamos falar das especificações desse violão aqui para vocês. Esse é o violão, dreadnought, flat, nylon, cutway, half, cutway, e com armrest, tá certo? O corpo dessa pele, lateral essa pele, fundo essa pele, braço é o cúmer, a escala é em técnico, o out, tá certo? O cavalete é Purple Heart, é um notch de 43mm, captação piezo e a equalização é o Tajima T e Q8. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.